Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu Lamper. Hoje nós vamos fazer essa almofada. Olha que peça linda, maravilhosa e nós merecemos, né? Uma peça muito linda. Quero parabenizar as ganhadoras, foram cinco. Fiz o sorteio dia 11, sexta-feira pelo Instagram, tá? Meus parabéns e obrigada por ter participado, por terem participado. Aos meus seguidores, um grande beijo. Muito obrigada pelas mensagens que eu recebo, pelas palavras de carinho. Mas a minha intenção aqui é realmente ensinar. Que todos vocês consigam fazer as peças que eu faço aqui nesse canal. E você que está me assistindo e que gosta do que eu faço, se inscreva no meu canal que ajuda bastante. E eu fico muito feliz e agradecida. Serão todos muito bem-vindos. Tá? Então, se cuida. Um grande beijo pra vocês. E vamos começar. Gente, eu estou usando o tricoline, tá? Mas você pode usar o brim fino ou até o oxifor. Tá bom? Vamos lá. Olha, é a mão livre mesmo, não tem molde, tá? É uma coisa que vai ficar bem a critério de vocês, né? Cortar, né? 38 por 42 centímetros. 42 e a largura, porque o tecido está dobrado. Gente, agora vocês vão fazer isso. Tá dobrado, é que eu tô tecido, olha, tá dobrado, né? São dois tecidos, claro. Olha, eu já cortei um lado. Eu vou dar uma base pra vocês, como é que eu fiz esse aqui. Mede, olha, aqui em cima, aonde começa a parte de cima do coração. Mede 4 centímetros. Eu medi e aqui eu comecei a cortar, olha. Tá? É muito simples, tá? Aqui só ia começar a cortar. 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 Pronto. Cortei. Agora, um detalhe. Se vocês... Ah, eu não quero fazer do tamanho que a Lu fez. Eu vou fazer outro tamanho. É muito simples. Só é tirar as medidas. Não precisa fazer... Tirar as medidas de toda a volta. Só é deixar ele assim dobradinho no meio, do jeito que tá, e começar a medir. Daqui, em toda a volta, até aqui, multiplica por dois. Esse aqui deu... Eu medi aqui, deu 65 centímetros. Multipliquei por dois, deu 1,30. Tá? Então, pra mim fazer essa parte desse folho, eu preciso multiplicar a quantidade. Então, se deu 1,30, eu vou precisar de 2,60 metros. Olha. 2,60. O que é que eu fiz? Eu cortei dois tecidos de 1,30, tá? Mesmo que eu usei isso aqui, esse 1 centímetro, não vai ter diferença aqui, não vai dar... Não vai interferir, tá? Aí, eu cortei dois de 1,30 por 13 centímetros. Tá? E separa o folho. Opcional que eu vou fazer aqui é o laço. Aqui, eu cortei 26 por 22 centímetros, porque ele tá dobrado, tá? É, 22, corte 22 centímetros. Para o meio do laço, vocês vão cortar 12 por 8,5 centímetros. Para o laço ainda, vocês vão cortar... 57 por 13 centímetros e meio. Isso é opcional o laço, tá? Que eu acho que fica mais bonitinho, só isso. Uma peça muito legal, né, gente? Para colocar em casa, para arrumar, colocar no teu quarto, no quarto de criança. Olha, o laço fica show de bola para o quarto de criança. Então, nós vamos fazer isso. Observem aqui. Eu tô aqui com uma peça... Ah, detalhe. Quem quiser usar acrilom... Para colocar junto com o tecido, fica bem legal também, tá? Eu não tenho acrilom, por isso que eu não vou usar, tá? Vou só usar a... A fibra siliconizada. É o enchimento, né? Claro, não vou usar só isso, tá? Então, como eu falei pra vocês que teve a emenda, olha o que eu vou fazer. Essa aqui é a emenda, né? Eu vou colocar aqui, no meio, na parte de cima, no meio do laço. E aí, eu vou fazendo umas preguinhas até chegar aqui. Olha, quando chegar aqui, eu vou deixar um centímetro. Eu vou parar mais ou menos nessa aqui. Olha, antes de chegar aqui nesse biquinho, desse coração, eu vou parar... Em cinco centímetros, tá? Vou parar aqui. Deixa eu marcar. Eu vou parar aqui. Parar deixando espaço pra depois, quando eu... Pegar esse um centímetro, eu vou juntar. E passar uma costura. Pra juntar as peças. Então, eu vou fazer isso, tá? Eu vou... Distribuir essas preguinhas, tá? Quem quiser fazer franzindo, né? Só é colocar a linha, né? De alinhar, vou fazer na mão e franzir até o tamanho. Fazendo o mesmo procedimento que eu vou fazer aqui. Então, eu vou fazer e já mostro pra vocês como ficou, tá bom? Então, gente, olha como ficou. Tá? Eu posicionei e vim. Onde eu medi aqueles cinco centímetros? Eu parei aqui, nos cinco centímetros. E com essa medida que eu dei pra vocês, eu deixei aqui 17 centímetros, tá? Agora, eu vou fazer isso, olha. Ficou aqui as duas. Aí, eu vou fazer isso. Colocar direito com direito. Ó, cuidado pra não ficar torcido, tá? Colocar assim, ó, né? Direito com direito. Vou passar uma costura aqui. Pezinho de máquina, né? Dobra. E eu vou posicionar essa costura bem no biquinho do coração. Posiciona, tá? Eu tô mostrando pra vocês o acabamento, tá? Pra ficar perfeito. Posiciona aqui. E vai continuar franzindo. Olha. Entendeu? Até chegar aqui. Tá? Ou, quer dizer, eu fazia as pregas. No caso, se vocês quiserem franzir, vai fazer isso, ó. Aí, faz a mesma coisa do outro lado pra concluir. Ok? Então, já vou fazer isso e mostro pra vocês o outro passo. Gente, olha como fica. Olha que peça linda que fica. Observe um detalhe. Como eu fiz essas pregas. Uma foi pra cá e outra acompanhou, tá? A mesma, né? Quem fizer o franzido não precisa ter esse cuidado. Mas observe que peça linda que fica, né? Agora, nós vamos fazer isso, olha. É só é vocês dobrar. Tá? E posicionar. Aqui é o biquinho, né? Onde tem essa costura. Aí, posiciona. Olha, tá aqui a marcação desse biquinho também do... Coração, né? Coloca aqui exatamente na costura. Vou fazer isso. E aqui em cima, a mesma coisa. Boto tudo pra dentro. E vou posicionar... Essa parte aqui, olha. A parte de cima do coração. Posiciona aqui. Bem na costura também, né? Onde eu falei pra vocês que a gente vai ter isso como... Como guia. Agora, é passar uma costura... Gente, é tão simples que eu tô fazendo isso, tá? Que é pra vocês também não sobrecarregar muito a internet, né? O negócio nessa época não tá fácil. Olha. Passar uma costura em toda... Não em toda a volta. Vamos fazer assim. Deixar aqui na lateral... Nessa parte aqui, olha. Vamos deixar... Uma abertura... Pra desvirar. Nessa lateral, né? Vou deixar uma abertura aqui... Se eu consigo virar por aqui, olha. Essa abertura... Dez centímetros, tá? Então... Vou começar por aqui, pezinho de máquina, em toda a volta e vou parar por aqui. Tá? Sempre começa com retrocesso, né? E termina com retrocesso. E aí, nós vamos desvirar essa peça. Ok? Então, eu vou fazer isso. Gente, já costurei, tá? Tá aqui a abertura. Agora, vamos desvirar. Olha que lindo que fica. Essa abertura aqui... Eu vou fazer o acabamento na mão, tá? Pra ficar bem bonito. Eu vou encher ele todinho com a manta acrílica siliconizada e vou fazer esse acabamento à mão. Então, esse aqui tá ok, né? Agora, olha a parte do laço. Assim. Eu acho que eu vou diminuir três centímetros. Tá? Dessa parte aqui do laço. Pra não ficar tão... Olha, aqui eu vou botar uma parte mais... Mais em cima e a outra mais embaixo. Então, eu vou tirar aqui três centímetros, tá? Pronto. Tirei os três centímetros. Olha o que nós vamos fazer. Dobra ao meio, olha. Tá assim, ó. Tá dobrado aqui, né? Assim. Aí, nós vamos fazer isso. Vamos medir. Olha, dessa base pra cá... Aqui embaixo, olha, onde tá a abertura. Dois centímetros e meio. E marca. Tá? Aqui em cima... Dessa dobra pra cá... Nós vamos medir... Quatro... Centímetros. Aqui, onde eu medir dois e meio, eu vou fazer isso, olha. Coloco a régua... E... Vou até esse cantinho aqui. Aí, eu corto. Pronto. Aqui, onde eu medi os quatro centímetros, eu boto a régua... E vou... Daqui, olha. Até... Essa parte. Aqui. E vou cortar também. Olha, vai ficar assim. O laço. Olha, o laço tá dobrado, assim. Vamos dobrar assim. E vamos medir... Dessa dobra... Pra cá, nove centímetros. E vamos botar a régua até aqui... Nesse finalzinho aqui, olha, do laço. Assim. E vamos cortar. Pronto. Agora, nós vamos fazer isso. Agora, nós vamos fazer isso. Aqui, direito com direito, assim, olha. Vamos fazer... Uma costura... Isso aqui, ele vai ter que ficar desse jeito, olha. Nós vamos fazer uma costura assim. Começa aqui, pezinho de máquina. Vem. Ou melhor... Isso. E para aqui. Eu vou deixar uma abertura... Bem aqui, ó. Bem pequena, tá? Essa abertura... Ela... Vou deixar com quatro centímetros. Tá? Então, eu venho, paro aqui, né? Sabe? Aí, continuo. Venho até aqui. E desvira. Pezinho de máquina. Essa aqui também, olha. Coloca... Direito com direito. Olha, eu tô deixando uma abertura sempre... Antes dessa curvinha aqui. Vou deixar aqui uma abertura... Acho que cinco centímetros. Isso. Cinco centímetros. Vamos fazer uma costura aqui. Pezinho de máquina. Chega aqui, retrocesso. Aí, começa com retrocesso. Vem até aqui e finaliza. Essa aqui. Que é o meio do laço. Vamos colocar direito com direito. Passar no pezinho de máquina e desvirar. Essas aqui também. Vamos lá? Vamos começar com retrocesso e terminar com retrocesso. Vamos lá? Vamos lá. Gente, olha que linda que ficou. Maravilhosa, tá? Agora o laço, olha, eu fiz o acabamento com o ponto invisível, coloquei o enchimento, né, um pouco de enchimento. A parte do meio, olha, desvirei, coloquei um pezinho de máquina aqui, tá? E vou fazer isso, colocar pro lado direito. Tá aqui a outra parte do laço, também fiz o acabamento, fechei a abertura com o ponto invisível. Agora nós vamos fazer isso, olha, colocar isso aqui, colocar o laço dentro, tá? 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 Olha, a gente fica assim, a parte que tá a costura fica pra baixo, aí nós vamos fazer isso, olha. Então, pegar essa parte aqui, colocar a parte da costura também pra baixo e vamos colocar aqui dentro. Na parte de trás, aonde tem a costura, olha. Aqui. Vamos inserir aqui. Olha como é que fica. Agora, o que que vocês vão fazer? Uma dica, tá? Não vamos costurar aqui. Eu uso esses alfinetes. Quem quiser costurar, costura. Eu vou usar o alfinete pra colocar. Mas por quê? Por quê? Se for pro quarto de criança, você não vai usar isso. Mas se for apenas pra te decorar a tua sala, que ninguém vai usar, né? Coloca o alfinete pra prender aqui. Tá? Mas se for um morfado que vai usar muito, não pode, porque isso aqui fura, né? Tá? Eu... Eu vou prender ela... Com um alfinete, dois alfinetes aqui, por dentro. E ela vai ficar assim. Se vocês não sentirem segurança, só é prender aqui por baixo com pontinhos à mão. Fica muito legal. Fazer assim, olha. Uma fica maiorzinha, a outra menor. Olha que legal que fica. Então, tá aí, gente. Uma peça linda, tá? Olha, dá pra vender essa peça. Pra decorar a casa de vocês. Olha que coisa linda. Então, gente, peça pronta. Ficou muito linda, né? Essa peça. Aproveitem bastante, deixem os comentários de vocês. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo. Grande beijo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.